Não queres dizer o que queremos saber, hã? Estou a falar contigo, rapaz! Estou a falar contigo! Estou a falar contigo, rapaz! 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 Eu não, te levante! Por favor! Eu não, te levante! Eu não sei! 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 Vazio? Claro! Eu não sei! 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 Eu será comérMe! Ok, Sully, estás alegores por aqui. Oh, merda! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! 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 Não, 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 não! Não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau. Não parece muito perigosa? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Eu vou precisar da vacina do tétano. Não está aqui. Não perco a vista. 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 E luta. não perco a vista. perco a vista. não perco a vista. não perco a vista. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL